O Rio de Janeiro, a cidade dos Jogos de 2016 do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Guanabara Bay. Site das competições de olympicos. A Bay Under Attack. Qualquer tipo de resíduo que você possa imaginar é jogar dentro do Rio. E do Rio vem parar na Bahia. An investigation into the polluted bay that threatens Olympic athletes. São vários estaleiros que tem na Bahia de Guanabara que causa poluição constante. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha pra todo que acanta. Olha lá, estão jogando química lá. Isso acontece 24 horas. But there may still be hope for the bay. A cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa. É um fragmento daquilo que foi maravilhoso. O pescador está sendo jogado por páreas inativas. Aqui não tem pescado. A gente não pode pagar o preço do desenvolvimento que não chega pra nós. A gente pensa nessa área aqui como uma possível arca de noé aí pra Bahia da Guanabara como um todo. Topics at Guanabara. Coming to YouTube on Wednesday, July 27, 2016. Tchau, tchau.